O momento realmente assim, para além dos debates tensos, acalorados, não só dentro do parlamento, mas nas ruas, percebemos realmente esse sentimento de ódio, de rancor em relação ao PT, em relação aos movimentos de esquerda. E, para além dos movimentos que nós temos feito na rua, penso que o do dia 31 foi muito exitoso, tivemos o movimento aqui na capital mesmo, que foi fantástico, se estendeu interior a fora do Rio Grande do Sul, país a fora, e eles, sem dúvida nenhuma, são um marco da nossa resistência. Entendemos que, para além dessa manifestação na rua, é fundamental a nossa militância ter condições de refletir um pouco mais, elaborar um pouco mais sobre esse momento que estamos vivendo, compreendendo, inclusive, quais são os nossos adversários, alguns até que se posicionam mais como inimigos do que propriamente adversários. E aí eu repito, a importância dessa elaboração, que quem não tem mãos ainda poderá ter, até porque a ideia é que cada um saia desse encontro com o livro e, de preferência, já começa a leitura hoje mesmo, porque precisamos de muito conteúdo, muita convicção para fazer a boa defesa do nosso projeto e, contrários, obviamente, ao golpe que está sendo costurado a partir de Brasília. Passo a palavra para as minhas companheiras aqui, Estela e Sofia, e depois, como eu disse, para o Joaquim e para o Sebastião. Pode ser? Só fazer uma saudação, primeiro, cumprimentar ao mandado do Jefferson, nosso querido companheiro e colega, por estar nos promovendo esse encontro, esse momento do lançamento do Direito a Volver. Cumprimentar o professor Velasco, que aqui está conosco, e o nosso companheiro que vem pela nossa fundação, pela Perseu Abramo, o Joaquim, e dizer que, efetivamente, mais do que nunca é um momento onde a gente está no meio do olho do furacão e, ainda assim, tem que pensar, racionalizar, debater, compreender o que está acontecendo, estudar, aprender tudo para ir à rua, fazer a nossa tarefa. Não é um momento fácil para nós, com certeza, é o mais desafiador de todos os momentos que nós vivemos, na minha vida, pelo menos política, em 28 anos de militância, com certeza, para mim, é o momento mais difícil, mais desafiador, mas, ao mesmo tempo, tem uma riqueza muito grande. E, quando a gente vê esse apanhado de vocês, eu já vinha acompanhando, porque a divulgação foi bem feita aqui, previamente, e o pessoal estava nos alimentando já e deixando a gente com vontade de estar aqui hoje. Quando a gente viu que já tinha esta produção acumulada, esta organização desse conjunto de textos, de análises, de companheiros e companheiras que demonstram o processo e o momento que nós estamos vivendo, que tem a ver com a chegada onde chegamos, porque isso aí já era meio que uma morte um tanto anunciada, vinham umas companheiras anunciando isso há mais tempo. E a organização desse material, nesse documento, que é o Direito a Volver, eu acho que, com certeza, é de grande valia nós estarmos aqui. Então, agradecer a vocês, ao Jefferson, por estar nos oportunizando, a Perseu, por estar mais uma vez, esse fim de semana, teve uma companheira do meu mandato que participou do seminário que vocês fizeram lá, com os gestores também, voltou de lá enlouquecida, e acho que a gente até vai fazer uma devolução aqui no Rio Grande do Sul com ela e outros companheiros e companheiras que lá estiveram, para demonstrar o quanto a nossa fundação também tem sido brilhante, no sentido de ir incorporando e contando a nossa história, sistematizando a nossa história, a produção nossa de tanto, dessas três décadas, três décadas e meia de produção de esquerda no Brasil. Então, parabéns a vocês e, bom, estamos aqui para ouvi-los. Muito obrigada. Obrigado, companheira Estela. Companheira Sofia Cavedon, vereadora do PT, da capital do Estado. Deputado Jefferson, meu cumprimento. Joaquim Soriano, professor Sebastião Velasco e todos que escrevem. Não sei se temos autores, mas alguém aqui. Primeiro, e nossa deputada Estela, só fazer um comentário. Acho que a nossa reflexão, os nossos intelectuais, eles são fundamentais para dar uma resposta para um movimento que é mobilizado pelo ódio, pela falta de argumentos, pela mídia, pela irracionalidade. E isso que tem de mais emocionante, eu acho, e nos traz uma imensa responsabilidade a nós, das esquerdas, dos dirigentes, de quem ocupa esses espaços. A juventude, a intelectualidade, a cultura, a educação, as aulas públicas, as aulas abertas, as universidades, os sindicatos de professores e trabalhadores de toda a ordem. aprofundando esse momento, se levantando com a consciência do que está em risco. Portanto, ainda bem que tem uma vírgula aqui na direita, vou ver, acho que é de propósito. Mas eu celebro a vinda desse livro junto com todos esses movimentos. Lembrando, hoje estava eu, Mancuso, não sei mais quem acompanhou um pouco o lançamento do Manifesto da Cultura, da Pesquisa, do Ensino Superior, Comunicação, um grupo de intelectuais. A fala do professor Rodrigo Azevedo da PUC, onde ele diz que o golpe que está sendo operado é um golpe para terminar com a esquerda, mas não só com a esquerda que está no governo. É um discurso ante todos os avanços sociais, uma caricaturização típica da luta contra os famigerados comunistas, que nós assistimos em outros momentos. E, para colocar no lugar um programa, acho que as palavras dele são emblemáticas, um programa que não voltaria o Brasil através das urnas, que não voltaria através das urnas. Para eles é necessário o golpe, porque o programa neoliberal o Brasil não aceita mais, tanto que a crítica ao nosso governo, ao governo Dilma, é uma crítica pela esquerda. E ele se apresenta e sai do governo com uma alternativa pela direita, com o programa neoliberal, mas articuladíssimos com a mídia, com os setores do judiciário, com o Ministério Público, com esse Congresso, que foi eleito propositalmente pelo Poder Econômico, Gilmar Mendes segurou dois anos, engavetou dois anos o fim do financiamento empresarial, propositalmente. Então, é uma operação para voltar a um outro modelo econômico que nas urnas não ganharia. Então, eu falo desta... Por mais que a gente saiba de tudo o que a gente não fez para criar consciência política e crítica nesse país, mas, de outro lado, criou muita cidadania e muito acúmulo de conhecimento nesse país, que está aí nos intelectuais, na universidade, na juventude, que está na rua, está de volta. Então, estejamos à altura. Parabéns, nós estamos aqui para aprender e continuar ajudando o que puder. para que esse Brasil saia desse golpe muito mais democrático e com uma nova consciência para enfrentar, aí sim, com uma hegemonia de massa para enfrentar esse monopólio da mídia e esse poder econômico que usurpou o Estado brasileiro por tantos anos e que nós não podemos deixar passar. Bom debate. Aproveitar e fazer uma propaganda aqui, Sebastião e Joaquim. Nós temos a nona turma de gestão estratégica em políticas públicas, já tendo aulas, já teve aula presencial e agora à distância, aqui nesse plenário tem vários alunos, dentre os quais eu me coloco. Está muito legal a experiência, não só de encontrar companheiros e companheiras que, por vezes, se encontram muito rapidamente, assim que não dá para aprofundar os debates, enfim, mas também, fundamentalmente, estudar o atual momento que estamos vivendo e tentar, juntos, encontrarmos alternativas. Então, Soriano, parabéns pelo trabalho da Perseu, está muito legal, nós aplaudimos aqui e passamos a palavra para ti. Esse não funciona, funciona. Ok? Então, boa noite a todos e a todas. Eu vou falar muito brevemente, porque sobre o livro, sobre o tema que nos traz aqui hoje, o companheiro Sebastião vai poder explanar. Eu queria falar o que alguns já comentaram aqui sobre a Fundação Perseu Abramo. Quando nós marcamos essa atividade, há muito tempo atrás, não sabíamos que o calendário, nessa semana, passada e nessa semana, ia ser tão forte. Tem várias atividades aqui mesmo na cidade, manifesto esse que Sofia já se manifestou, agora de noite tem reunião dos advogados, e conseguimos reunir aqui um público bastante simpático para fazermos o debate sobre o livro. É bom dizer também que, quando o Sebastião propôs para a Fundação organizar essa coletânea, que, além da coletânea, agora temos um programa de trabalho, um programa de estudo sobre o tema, o acirramento da disputa política não era nem de longe o que vemos hoje. Então, esse é um aspecto que a gente sempre gosta de ressaltar, lá pela diretoria da Fundação Perseu Abramo, pelo seu conselho curador, é que, dentre as várias atividades militantes que nós dedicamos no dia a dia, manter as tarefas da Fundação enquanto tal, a tarefa de elaboração política, de produção do conhecimento, de distribuição desse conhecimento para o público petista, fundamentalmente, para um amplo espectro da esquerda, é fundamental. Então, faz parte da nossa atividade de resistência e luta manter o nosso calendário de atividades, por conta do amplo leque que nós construímos e reforçamos nos últimos anos. Como já foi citado, nós temos a nona e a décima turma do Programa de Especialização em Política Pública e Gestão Pública. Isso, se a gente colocar, por média, 300 participantes por turma. Nós temos as turmas do Mestrado Profissionalizante em Andamento, e nós temos o Programa de Difusão do Conhecimento que atinge uma gama de filiados ao Partido dos Trabalhadores em todos os cantos do Brasil. Nós formamos, nesses últimos anos, uma rede de participantes dessas atividades, de formação em torno de 10 mil pessoas. Nós também temos ampliado o nosso programa de pesquisa na constituição desses grupos temáticos. Um deles é esse, sobre a direita. E o Sebastião vai poder comentar conosco desse livro e desse projeto. É muito importante também lembrar para todos e para todas que a Fundação Pécio Abrano, mesmo nesses momentos de crise que abala profundamente o nosso partido, mantém uma rede de colaboradores, professores, acadêmicos, intelectuais, muito vasta. E é uma honra para nós contar com o Sebastião trabalhando mais assiduamente conosco lá na Fundação Pécio Abramo. O Sebastião tem uma larga tradição na esquerda brasileira e é seguramente um dos pensadores mais fecundos que contam, com os quais a Fundação Pécio Abramo conta não só para o debate da conjuntura, mas, mais recentemente, também nesse projeto de grande envergadura que nós iniciamos e temos certeza que é de uma atualidade extraordinária, para descobrir quais são os meandros que essa direita percorre para retomar poder político nos países da América Latina, para bloquear os processos iniciados nos anos recentes. e, como já diziam outros mestres, é necessário conhecer bem do inimigo para poder enfrentá-lo com mais competência e com mais contundência. Então, eu queria agradecer muito a presença de todos vocês, meu querido companheiro Raul Ponte está chegando aqui, e quero lembrar a todos e a todas que essa sessão de hoje está sendo transmitida pela TV Fundação Pécio Abramo, a TV web, então, essa programação toda, ela fica gravada e fica disponível no nosso site. E outra propaganda final, frequentem o nosso portal, www.fpabramo.org.br, se inscrevam para receber os nossos boletins, procurem, colaborem e critiquem. É assim que a gente vai fazer uma Fundação Pécio Abramo e um Partido dos Trabalhadores mais atuante e mais capaz de responder aos enormes desafios dessa conjuntura. Muito obrigado. Obrigado, Soriano. Nós, para quem está chegando agora, então, muito obrigado pela presença. Temos um quórum muito qualificado, não só no número, mas na representação política que cada um e cada uma traz. nós queremos agora ouvir por mais ou menos uns 30 minutos o professor Sebastião e depois vamos deixar à disposição para perguntas, considerações, enfim, de quem está participando aqui conosco. Então, professor Sebastião, seja bem-vindo mais uma vez. Sinta-se à vontade. Bom, obrigado pela apresentação e eu gostaria de começar agradecendo muito, sinceramente, o convite do Jefferson, todos os organizadores, as palavras do deputado Estela, da Dra. Silvia, e acrescentar uma palavra muito especial a respeito da situação que eu vivo hoje, de estar aqui nessa casa a qual eu visitei há 39 anos atrás, na primeira vez que eu vim a esse grande estado, um glorioso estado do Rio Grande do Sul. Nessa ocasião, em 1977, eu estive aqui na Assembleia e é, para mim, uma honra muito grande estar fazendo uso da palavra num recinto desta casa. Então, nós estamos aqui para conversar no lançamento do livro, o livro saiu no final do ano passado, novembro do ano passado, meados de novembro do ano passado, e estamos aqui fazendo o lançamento e, como organizador, um dos organizadores da obra, o meu papel aqui é de fazer uma apresentação, uma exposição a respeito desse livro. Eu queria, para iniciar, dizer que não é uma tarefa assim tão fácil apresentar este livro, porque, de uma maneira geral, todos nós temos essa experiência, seja em uma atividade docente, seja em atividade dissente, de apresentar textos, de um artigo, de um ensaio, de um livro, e, normalmente, fazemos isso sintetizando o argumento que é desdobrado, desenvolvido no trabalho em questão. Como fazer isso, entretanto, num livro como esse, que é um livro, mas que é composto de 14 capítulos, escrito por 20 pessoas. Vejam, o problema, o problema para o expositor não é um problema material, não é um problema quantitativo. Começamos aqui, o Jefferson indicando, eu falaria 30 minutos, e eu procurarei não exceder esse limite. O problema não é de ter pouco tempo, é que, mesmo que eu falasse três, quatro horas, a sucessão de exposições a respeito de cada um desses capítulos, os quais, por cada um deles, se organiza em torno de algumas ideias centrais e desenvolvem argumentos, seria um exercício absolutamente tedioso e inútil, porque envolveria uma sobrecarga de informação que não, enfim, seria possível possível para quem estivesse tomando contato com o livro a partir deste momento, processar. Então, não há como fazer isso. Esse livro envolve não só um número grande de capítulos, mas uma gama de temas muito variada. vai desde a direita no Brasil, em perspectiva histórica, até o golpe judicial no Paraguai, passa pela direita no judiciário, a imprensa, a mídia direita e a mídia, think tanks no Brasil, na América Latina, nos Estados Unidos, e até mesmo um ensaio sobre pensadores de direita, conservadores, neoconservadores, nos Estados Unidos. Então, realmente, falar dessa enorme variedade de temas numa exposição seria um verdadeiro nonsense, não faz sentido. Então, o que me pareceu mais interessante é não falar do livro especificamente ou por dentro, neste particular, o que eu tenho a fazer é reiterar o convite que já foi feito de que tomem contato com o livro, leiam, façam uma leitura crítica e tentem retirar, extrair desse livro questões que empilam, digamos assim, a reflexão para a frente, ir além do livro. Isto é o que, normalmente, cabe esperar da leitura por parte do autor, de que ele sirva, que ele seja um objeto, uma obra proveitosa para o leitor. Isto em relação ao livro. Agora, eu posso dizer muito a respeito do livro, sem entrar na exposição dos capítulos, se disser uma palavra a respeito das circunstâncias que cercaram a realização desse trabalho e algumas, duas ou três outras palavras a respeito de algumas das ideias que nortearam a concepção desse livro. E é isso que eu vou fazer aqui, espero que, desta forma, eu esteja, digamos assim, contribuindo para o debate e para o interesse de vocês a respeito do livro, naturalmente. Bom, a primeira coisa a respeito da circunstância é que eu devo fazer uma pequena correção a uma afirmativa, uma informação do meu amigo Joaquim. Na realidade, a ideia do livro como tal, a ideia certamente foi minha e dos organizadores, mas a ideia de fazer um livro sobre esse assunto não foi minha, foi uma ideia da Fundação. No dia 1º de maio, eu estava na Praça da Sé, num comício do 1º de maio, e uma companheira, colega, amiga da Fundação me perguntou olha, nós estamos querendo fazer um livro sobre este assunto, a direita, as direitas no Brasil, você toparia pensar na, enfim, nessa obra? e eu imediatamente disse, olha, certamente, bom, que bem. E depois eu comecei a me dar conta do tamanho do problema que eu tinha comprado, porque não era simplesmente fazer um livro, uma obra, uma coisa qualquer de divulgação, era fazer um livro de verdade num espaço de tempo muito pequeno, porque para a Fundação Pessoa Abramo, mas para mim também, quando aceitei o convite, estava clara a urgência de um trabalho desse tipo, porque a grande novidade no Brasil dos últimos anos não é a existência e a presença e a atuação solerte da direita, porque ela é tão velha quanto, pelo menos, o Brasil independente, desde que temos uma política, um sistema político próprio lá do Primeiro Império, enfim, a direita é um elemento presente e dominante na história brasileira, diferente do que acontece em outros países onde a disputa política se deu de outra forma. Mas, no Brasil, há muito tempo, a forma de apresentar-se à direita era a autodenegação, nós não temos direita, somos todos de centro, as pesquisas mostravam isso. Eu até me lembro uma vez, em 1998, não sei se vocês se recordam, na campanha eleitoral, o Lula tinha feito uma coisa que era um verdadeiro torpedo, que era a caravana, as caravanas do Lula. E o Serra aprovou, fez aprovar, apresentou e aprovou no Congresso uma lei que impedia a divulgação nos programas eleitorais de qualquer cena exterior e, com isso, matou toda a filmagem, toda a documentação da caravana que, pelo menos até onde eu sei, nunca foi difundida, eu, pelo menos, nunca vi. Então, nessa época, havia restrições muito grandes a debate político e eu fui convidado por um programa na televisão, uma conversa afiada do Paulo Henrique Aborim para fazer, digamos assim, o papel que seria de um político da oposição, do PT, porque eles não podiam, ainda não estava aberto o momento eleitoral, não podia haver debate político aberto. Então, o Paulo Henrique Amorim me convidou e convidou um intelectual tucano, reconhecidamente tucano, Guilhom de Albuquerque, para fazermos um debate político de oposições. E a primeira pergunta do Paulo Henrique para mim foi se eu estava preocupado com a possibilidade de vitória da esquerda nas eleições daquele ano. E eu, enfim, tive um momento de improviso e disse, não, eu estou preocupado com a vitória da direita, eu estou preocupado com a direita no Brasil e comecei a falar da direita. foi uma surpresa para todo mundo. Dois dias depois, eu recebi um telefonema de uma jornalista querendo saber se eu tinha informação, se eu podia falar sobre grupos de extrema direita. Eu disse, não, não se trata disso, eu falei genericamente porque eu acho que esse é um dado. Nós temos uma direita no Brasil que existe, que está disseminada na sociedade e ela não aparece com face própria no sistema político, mas ela está aí. Pois bem, hoje não é mais assim. Hoje a direita não só existe como no passado, como ela reivindica os seus títulos. Ela está presente, por exemplo, num movimento como esse, movimento em direita Brasil, que está pagando pessoas para fazer arruaças na frente da casa, fizeram, na frente da casa do Ciro Gomes e assim por diante. Então, este é um fato novo e era uma coisa muito perceptível já no início do ano passado. Então, o convite foi feito com essa compreensão de que nós estávamos diante de um fenômeno novo e que seria muito importante dar uma parada, pensar, reunir elementos para municiar a militância e a opinião pública e interessada e democrática de elementos indispensáveis para fazer face a essa novidade, essa grande novidade. Muito bem. E fazer isso num espaço de tempo pequeno, porque a ideia era que o livro estivesse pronto no final do ano, ou seja, em novembro. Então, eu, enfim, quando percebi o tamanho do desafio, a minha primeira reação foi dizer olha, isso é uma maluquice, não vai dar. Não vai dar porque, e aí eu já digo uma coisa adicional, uma segunda coisa a respeito do livro, este não é o resultado de um trabalho acadêmico de um grupo de pesquisa pré-existente, nada disso. A coisa surgiu, assim, da compreensão da necessidade. Eu disse, olha, enfim, vamos tentar, vamos tentar fazer esse livro, agora, eu acho muito difícil que a gente consiga realizar a obra num espaço de tempo tão limitado. Fazer um livro em cinco meses significa escrevê-lo em dois ou três. E nós não tínhamos, num primeiro momento, nem ideia de como seria o livro, não tínhamos os autores, não tínhamos nada a não ser a disposição e a convicção da necessidade. Na primeira conversa que nós tivemos, eu me recordo muito bem, que eu fiz algumas, eu fiz uma condição de não trabalhar sozinho e aí montamos essa pequena equipe, o André Kaiser e o Gustavo Kodas, que é um companheiro que trabalha na Fundação Perseu Abramo na organização de uma coleção de livros sobre política na América Latina, de uma maneira geral. estava eu também envolvido com essa iniciativa, mas que eu gostaria de tê-lo na interlocução sobre o próprio livro. E isso, obviamente, foi aceito. E a outra coisa que eu me lembro que esteve presente desde o primeiro encontro é que seria indispensável, imprescindível para fazer um livro que merecesse ser lido, fugir do folclore, fugir do... Enfim, fugir da notícia do último dia, da coisa mais espetaculosa. No começo do ano passado, vocês se recordam, a grande novidade eram os movimentos, Movimento Brasil Livre, Revoltados Online, esse Indireita Brasil, esses grupos que estavam se apresentando como grupos da sociedade civil e que tinham uma agenda própria e se apresentavam como não partidários, para além dos partidos. E, para mim, estava muito claro desde o início, isso foi um acerto de imediato, foi uma ideia imediatamente absorvida, de que falar da direita a sério não era falar desses grupos, porque esses grupos, com toda a importância que eles têm, eles são o que são pelas conexões que mantêm com as forças estruturantes da sociedade e da política brasileira. e, portanto, para fazer um livro sobre a direita, o que nós tínhamos que fazer era, sem dúvida alguma, focalizar a atuação desses grupos, focalizar as mobilizações, grandes mobilizações que eles fizeram, conseguiram fazer o ano passado e esse ano também, mas nós precisávamos abrir a caixa preta, conceber, discutir o tema da direita em perspectiva, em longa perspectiva histórica e lançar luz sobre alguns elementos, forças sociais e segmentos do aparelho do Estado que são indispensáveis para dar razão, para, enfim, tornar inteligível isso que aparece à luz do dia na política brasileira e que, normalmente, não são incorporados nos estudos sobre política e sobre a direita, direita e esquerda. A literatura acadêmica sobre o tema é muito pequena, não só no Brasil, como na América Latina, há muito poucos estudos sobre a atuação da direita política no continente, nenhuma comparação com os estudos sobre a esquerda, sobre o populismo, nada disso. Mas esses estudos, raros estudos que nós temos, eles quase sempre têm como foco os partidos políticos. Nós tínhamos, claro, que não podíamos falar da direita no Brasil sem falar dos partidos de direita, mas era preciso ampliar o foco e, por isso, o livro tem um capítulo sobre o judiciário e a direita, ou de a direita e o judiciário, sobre direita e mídia, sobre as redes sociais e por aí, enfim, e os think tanks, os centros de pensamento e formação da direita, que são muitos, que têm tradição no país e fora do país e têm uma importância muito grande. Bom, essa é a outra coisa que eu, enfim, gostaria de trazer para vocês. Pensar um livro com essas características era enfrentar uma série de problemas. Como delimitar, se nós não estamos falando dos partidos de direita, estamos falando da direita na sociedade, como delimitar esse objeto temporalmente e na sua amplitude. Nós fizemos algumas opções que levavam em conta as condições materiais de realização do livro e, por isso, deixamos de falar de algumas coisas muito importantes. Por exemplo, uma das coisas que nós não fizemos nesse livro e foi uma decisão consciente, foi trazer à discussão, ou seja, colocar como questão de pesquisa a relação entre a direita e os centros de poder econômico e, particularmente, um segmento do poder econômico que, na história da direita no mundo, sempre teve uma importância muito grande, que é o capital financeiro. Então, nós não fizemos isso porque, para não ficar no terreno das generalidades, teríamos que fazer uma pesquisa e não tínhamos tempo para fazer essa pesquisa e, portanto, essa é uma questão que ficou na nossa agenda, mas não apareceu no livro. O que nós fizemos no livro foi incluir um capítulo sobre direita e classes médias, porque a massa que vai às ruas clamar pelo impeachment, pelo fora Dilma, fora a prisão do Lula e até mesmo a morte do Lula são característicamente ou caracterizadamente representantes ou figuras representativas de segmentos da classe média, que é um termo bastante amplo, bastante diferenciado. Classe média, média e classe média alta. Então, há um capítulo no livro sobre classe média e direita e é um trabalho, um capítulo muito interessante que mostra um pouco do substrato desse esquete que nós vimos aqui no início dessa sessão. Há um exercício de reflexão sociológica sobre esse sentimento que se expressa de forma tão agressiva nas ruas de pelo menos dois anos para cá. A outra coisa importante em termos de ancoragem social dessa força política é a presença e a importância do não protestantismo, mas do enfim, das confissões evangélicas e a política. a agenda moralista anti-aborto, anti-direitos, igualdade de gênero, esse é um outro elemento importante com presença significativa no nosso legislativo e nós tínhamos clara convicção de que, para falar da direita, nós tínhamos que contemplar esse assunto. No livro, esse tema aparece através de um artigo que não foi escrito para o livro, ele foi publicado num número especial de uma revista latino-americana dedicada ao tema da direita e tinha um artigo muito interessante que pegava a questão do evangelismo e da política e da política de direita numa perspectiva histórica e mostrando de forma muito sucinta, mas muito precisa, as conexões entre as igrejas que operam no Brasil, na Colômbia, enfim, na América Latina e os centros difusores que estão todos nos Estados Unidos. O outro elemento que nós consideramos também que não se confunde com esse, embora esteja muito próximo, é a bancada da bala. Enfim, o conjunto de deputados que encontram ressonância em certos setores da sociedade por um discurso da punição severa mesmo contra a lei de qualquer conduta definida como criminosa. Qualquer conduta, não. Sonegação não está. Ninguém sugere tratamento violento para os sonegadores, muito ao contrário. Muito ao contrário. Então, nós tínhamos esses elementos e saímos à busca de, enfim, autores e tivemos a sorte de encontrar os autores e, maior ainda, a enorme surpresa de ver que todos eles, praticamente todos eles, cumpriram com os prazos e, em um mês, apresentaram, mais ou menos um mês que tinham, apresentaram os seus respectivos trabalhos. e a outra coisa que eu, em relação ao conteúdo que eu precisaria dizer, é que, para conceber esse livro desta forma, foi preciso fazer uma reflexão conceitual, teórica, a respeito desse tempo. O que é a direita? O que é a direita, esquerda? Isso vem de onde? Isso é algo que, digamos assim, que as pessoas trazem dentro de si como um código genético ou como um elemento do seu código genético, existe algo de essencial na direita que é diferente da esquerda e eu não vou, obviamente, expor, esse é o tema do meu trabalho no livro, a minha contribuição específica para o livro, mas direi muito simplesmente que a maneira que me pareceu e nos pareceu mais adequada de enfrentar essa questão foi de rejeitar essa concepção, essa visão essencialista do que é direita e esquerda, entender que direita e esquerda são termos relacionais um de respeito ao outro e que tem existência histórica desde o século XIX e que foi assumindo figuras diferentes ao longo do tempo. quando essa disjuntiva direita e esquerda surgiu, foi no vocabulário político da Revolução Francesa e depois da política francesa, a questão do imperialismo, por exemplo, não se colocava. Vai entrar no repertório da esquerda e, portanto, deste embate, dessa disjuntiva, mais adiante, já no século XX e, sobretudo, depois, com a luta contra o colonialismo ocidental. Mas é uma coisa que se incorpora à agenda da esquerda e, hoje, nós não podemos pensar direita e esquerda sem levar em conta este elemento, essa dimensão, esse aspecto, com tudo que possa haver de contraditório nisto. Outro elemento muito mais recente, mas que se incorporou e é, hoje, um elemento muito importante na contraposição entre a esquerda e a direita, são as questões relativas à igualdade de gêneros e direitos das minorias sexuais. Isso era completamente estranho, não a igualdade de gênero, isso faz parte da tradição socialista, mas a questão das minorias e tal, LGBT, isso não existia, não aparecia no repertório político do começo do século XX ou mesmo meados do século XX ou mesmo em 1968, que é a geração de alguns que estão aqui, a minha. Não era um assunto que entrasse no debate político. Hoje é algo muito importante e para um dos componentes da direita real no Brasil, que são os evangélicos, é até o mais importante. Bom, eu já estou chegando ao fim, eu queria simplesmente dizer mais duas palavras. Uma é que, como disse o Joaquim, se nós tínhamos sentimento de urgência, no início do ano passado, o sentimento de urgência, hoje, é muito maior. Me evoca aquela frase famosa de um autor que se tornou maldito para muitos, não para todos, a experiência de fazer a revolução é mais agradável, mais proveitosa do que escrever sobre ela. Eu poderia dizer ler sobre ela também. tem momentos em que toda a energia de cada um tem que estar voltada, não para a reflexão, mas para a ação. Nós estamos vivendo num momento como esse, porque lutar contra a revolução pode não ser tão agradável, mas é tão necessário e tão urgente quanto, enfim, enfrentar e fazer e desenvolver as tarefas da revolução. E a última coisa é que eu disse que me sentia muito honrado ao falar aqui nesta casa a qual eu visitei, na qual eu estive em 1977, mas não disse nada a respeito do porquê. Eu vim aqui em 1977, morava no Rio de Janeiro, para participar de um seminário promovido pelo IEPS, que era do MDB, o velho MDB, e logo depois do pacote de abril. Uma ação truculenta do regime militar, que fechou o Congresso e desencadeou uma reação muito forte na sociedade, e esse é o início do processo de abertura e de democratização do Brasil. eu estou aqui de novo 39 anos depois, no momento em que as energias, as forças, a vontade democrática do povo brasileiro volta a se fazer ouvir nas ruas do Brasil pela violência da direita. e como naquela época, eu acho que a gente pode terminar dizendo que os liberticidas não passarão, não vai haver golpe, mas a direita vai continuar. E, por isso, de novo, eu reitero o convite para que leiam o livro, pensem e, enfim, procurem ir além na compreensão desse tema, porque a sabedoria estratégica chinesa é, desde então, milhares de anos, desmentida. A única forma de vencer o inimigo é conhecê-lo profundamente. Muito obrigado. Satisfação, professor Sebastião, ouvir suas palavras, seu testemunho. E agora nós vamos abrir para as intervenções. Obrigado, as companheiras que aqui estão conosco. O Maneco é o primeiro inscrito aqui, pediu para... Tá? Vamos... Boa tarde, professor. O Genquiel me ajuda aí para fazer as inscrições. João Manuel. Professor Velasco, boa tarde, obrigado. O Genquiel vai pegar as inscrições aqui, tá? Eu tenho informação de que o senhor estuda os Estados Unidos. Eu queria saber qual é o papel dos Estados Unidos nesse momento, como é que ele se dá. Acho que o senhor já vai, enquanto o pessoal se prepara para as outras perguntas, o senhor já pode ir respondendo. Então, tá. Olha, os Estados Unidos têm com o Brasil algumas coisas em comum. Uma delas é o tamanho e a complexidade. Não dá para falar os Estados Unidos. Enfim, se a gente olhar a imprensa alternativa, jornalões não estão dando isso, mas está circulando um manifesto organizado por um professor da Universidade Brown, James Green, contra o golpe no Brasil e, a essa altura, eu não sei quantas assinaturas, milhares de assinaturas. Existe uma opinião, existe uma democrática nos Estados Unidos e, nesse capítulo introdutório, essa questão dos Estados Unidos, direita e à esquerda, é considerada. E eu vou, digamos assim, responder mais ou menos nessa linha. A relação dos Estados Unidos com a direita e à esquerda no Brasil e na América Latina é contraditória, porque, de um lado, de um lado, os Estados Unidos, como potência imperialista, o Estado norte-americano sempre se aliou às oligarquias, às forças dominantes desses países, patrocinou golpes, e ensinou os nossos militares a torturarem seus cidadãos e assim por diante. Mas, como os Estados Unidos não são o Estado americano e lá a luta política sempre aconteceu, não é? Como... Pela posição central que os Estados Unidos têm no mundo, ele também foi matriz para muita coisa que se incorporou à tradição liberal, democrática, de esquerda no Brasil e no mundo. Eu mencionei a agenda, esses itens novos da agenda da esquerda, reivindicação dos direitos, isso tem muito a ver com a história americana, esses movimentos surgiram nos Estados Unidos. Na Europa, mais ou menos ao mesmo tempo, mas tiveram uma difusão no mundo muito grande na medida em que se implantaram e ganharam espaço e força nos Estados Unidos. Isso é uma... Em outro plano, a educação, Anísio Teixeira, escola nova, enfim, eles se inspiraram em filósofos americanos. Então, a relação nossa com os Estados Unidos é uma relação contraditória. Você tem, de um lado, um Estado que, na maior parte do tempo, não todo o tempo, mas, em grande parte do tempo, esteve, a maior parte do tempo, aliado ao que havia de pior na América Latina e no Brasil. Temos uma sociedade que, onde a esquerda está presente, menos na política do que na sociedade e na cultura, e por aí, ela nos afeta positivamente. E temos um setor muito grande que, do ponto de vista político, eu diria, hoje, há muito tempo, é preponderante, que é extremamente reacionário. E esses grupos sociais estão financiando aqui os movimentos de direita, não só financiando, como formando quadros, formando quadros. Então, enfim, a luta ocorre no Brasil, agora, nós não podemos entender a luta que ocorre no Brasil, se não inserirmos ou entendermos ou pensarmos essa luta como parte de uma luta muito maior que ocorre em escala não apenas continental, mas mundial. Obrigado, professor. O Jankel vai passar a palavra, daí nós combinamos assim, como tem intervenções, não só perguntas, ao final, daí o senhor comenta, me parece que tem quatro ou cinco pessoas inscritas, não é? Então, parabéns pelo livro, professor, meu nome é Pasato, eu sou estudante de Direito agora, mas a minha preocupação, na verdade, é assim, se eu tivesse que acrescentar mais um capítulo nesse livro, daí vai ficar como sugestão para a Fundação Pessoa Abramo, é a questão da juventude periferia, porque a grande dificuldade que eu vejo nas grandes periferias, na periferia dessas grandes cidades, médias cidades, é justamente o domínio dessa mídia golpista e racista que nós temos aí fora. Então, é mais um partido de sugestão trabalhando essa questão da direita a volver a colocar um capítulo que é fazendo o link da direita com a juventude periferia por essa questão do Gramsci que já falava, da disputa por hegemonia, então é só uma sugestão para a Fundação Pessoa Abramo. Obrigado, Pazato. Raul Ponte. Falou em juventude, o pessoal passa o microfone para o Raul. Bem, eu queria primeiro dar as boas-vindas aí ao São Cristiano e ao mesmo tempo saudar por mais uma das iniciativas importantes aí da Fundação e promover também a oportunidade desse debate. e dizer que naquela época eu estava na plateia e, como agora, ajudando a organizar os nossos debates do IEPS. E pode ter certeza que não foi em vão, porque ali algumas coisas nasceram, principalmente uma corrente dentro do MDB que deu origem ao PT aqui no Rio Grande do Sul. Então, aqueles debates nós trouxemos praticamente toda a turma do SEBRAP, até o nosso querido príncipe dos sociólogos veio aqui disfarçado de democrata naquela oportunidade. Mas, eu acho que é importante e o sentido de envolver é recuperar um pouco do que é a nossa direita, ou seja, a ausência de debate no Brasil, a ausência de um bom estudo de história nos bancos escolares dificulta muito isso, porque o golpe militar foi dado em nome da democracia. Os militares não se apresentavam como golpistas, não, eles acusavam que o derrubado, o deposto João Goulart é que queria impor uma ditadura comunista, uma ditadura sindicalista, já que era muito difícil identificar o Jango com o Partido Comunista e pela sua origem de classe também. Mas, eu acho que tem raízes do Brasil que, se nós formos estudar, nós vamos ver que tem força esse pensamento. No Brasil e aqui no Sul, principalmente Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o pensamento do integralismo foi muito forte. em 62, na primeira eleição que eu votei aqui, na minha primeira vez que eu usei meu título de eleitor, um dos candidatos, o Wolfram Meltzer, era do PRP, era defensor e era o herdeiro do integralismo com o nome de Partido da Representação Popular. E eles defendiam uma visão totalitária, defendiam uma visão de Estado, não exatamente nos moldes fascistas, já havia um processo de dourar esta pílula, mas, além do e o PRP com o golpe, ele não desapareceu, ele submergiu dentro da arena e manteve aqui, no Rio Grande do Sul, aparatos e controles sobre aparatos com o beneplácito da arena muito fortes, a Secretaria da Administração aqui do Estado durante muito tempo eram, ali era o aparelho do PRP. O Demai no município de Porto Alegre sobreviveu, não entrou na pracorção porque ali tinha uma força grande da direita que convenceu os militares de que não era para estadualizar o serviço de água e esgoto em Porto Alegre porque ali a direita estava consolidada e ela veio vindo e sobreviveu. é que o fato do golpe ter se dado reivindicando o mundo ocidental, reivindicando a democracia e responsabilizando o Jango pelo risco do totalitarismo soviético sempre foi confundindo muito, confundiu muito sempre a cabeça das pessoas, como também o pensamento autoritário muito original nosso dos anos 40 que é o pensamento do Azevedo Amaral foi a ideologia que formou todos esses militares aí, que formou toda essa turma golpista, ela foi formada na escola do Estado autoritário que não era um Estado fascista, que não era um Estado liberal clássico também, ele defendia a ideia da eleição indireta, a ideia do Estado forte, do Estado autoritário que não era reconhecido como ditatorial, isso marcou muito a sociedade brasileira, mas foi de certa forma esquecido e ficou, isso ficou presente em escritores, lideranças, enfim, cronistas do período, mas que eu acho que mostram que a gente sempre teve uma, sem falar na direita liberal clássica, que aqui no Rio Grande do Sul também se expressou durante muito tempo, que é aquela visão clássica liberal de que, enfim, direitos sociais, direitos de greve, essas coisas são inaceitáveis. Então, tem um pensamento de direita, mas que ele se recica com muita facilidade, talvez aqui uma das figuras que mais se reciclou aqui, acabou morrendo, passando por democrata, é o Brossal de Sousa Pinto, um clássico liberal, reacionário até a medula, e que depois, como foi candidato pelo MDB, ainda que tenha sido golpista em 1964, ele deu uma reciclada e se reapresentou repaginado, como um democrata, e coisa, quer dizer, a última fase dele, escrevendo para Zero Hora, ele voltou à sua origem, ele voltou, ele não escondeu mais para ninguém, depois de passar pelo Supremo Tribunal Federal, depois de ter sido senador e etc. Então, eu acho que o fato da Arena e MDB não terem sido partidos, efetivamente, terem sido essas aglomerações que eram consentidas e serviam para justificar a ditadura, confundiu muita gente e dificultou para toda uma geração entender mesmo. Então, eu concordo quando você diz que escreveu um livro sobre a direita no Brasil, mas como? Mas ela tinha? Existia? Onde que estava? Estava escondida? Não, ela sempre foi muito forte, sempre esteve muito presente, mas, quando a ditadura acabou com os partidos, também acabou com essa educação política, pedagógica, que as eleições e os partidos têm que fazer. Então, nós pagamos o preço por isso, nós pagamos o preço e, bem, o PMDB hoje é esse aglomerado que a gente vê, um negócio completamente sem princípios, sem programa, sem projeto, fisiológico até, visceralmente, e que não ajudaram a construir. E acho que esta crise, ao menos, está nos ajudando. Algumas manifestações da direita, ainda que elas sejam muito marcadas por uma postura meramente negativista, ou não tem nenhum projeto futuro que acompanhe, é muito preconceito, etc., retomam até o princípio da Guerra Fria, o negócio completamente fora do contexto mundial nesse momento. Aqui, no Parcão, em Porto Alegre, as pessoas levantam, vai para Cuba, vai para a União Soviética, deve ter gente aí que acha que o Putin é do Partido Comunista soviético, ou de que a União Soviética continua estalinista, ou coisa parecida. Porque o grau de desinformação é tão grande e o preconceito substituindo a informação acaba gerando essa palavra de ordem completamente absurda, sem sentido, mas que mostra o grau de enfrentamento que tem que se fazer. Então, eu acho que o livro vem em boa hora e que nós precisamos realmente retomar esse debate, essa discussão, e até ajudar a esclarecer um pouco o que foi esse período de como submergiram na Arena e no MDB a direita durante um tempo e ajudando a confundir a reorganização partidária. Todo mundo é democrata, os democratas são democratas. Enfim, eu acho que é fundamental que a gente force um pouco para que os partidos se assumam ideologicamente, se assumam, ninguém se assume aqui ideologicamente de direita, não tem nenhum partido capitalista no Brasil. Não tem nenhum partido que se assuma abertamente como capitalista, todos, no máximo, são democratas ou liberais. Está surgindo aí um partido novo. Está surgindo um partido novo. Ah, um partido novo é este volta às origens. Ótimo. É isso, Raul. Pessoal, eu quero agradecer a presença em nome dos vereadores do interior, aqui eu cito a presença do Dado Silva, vereador de Santa Rosa, e o Chico, vereador de Parambi. Depois do mestre Raul, nós pedimos para o pessoal ser um pouco mais sucinto, em função do tempo aqui, para nós termos uma fala do Sebastião também. Não estou dando nenhum indireto para o senhor. Sim, nós consideramos isso, não é, Sofia? Então, o Fábio é o próximo inscrito, depois o Dari. Boa noite. Eu não tive tempo de... Como pode ser? Mas eu queria fazer uma pergunta a respeito da questão da constituição da direita no Brasil. Uma coisa que, para mim, é bem marcante é a questão da imigração salazarista que se deu para o Brasil. Assim, acho que o governo do Marcelo Caetano, que foi o precursor do Salazar, quase que todo o gabinete dele veio para o Brasil depois da Revolução dos Cravos. e acredito que mais de um milhão de salazaristas vieram para o Brasil, pessoas, quer dizer, escravagistas, altamente discriminadoras e que influenciaram a criação no Brasil de esquadrões da morte e coisas do gênero por aí. eu tenho relatos que morei em Portugal, tenho relatos de pessoas que aqui no Brasil faziam safáris nas favelas do Rio de Janeiro, saíam para matar pessoas à noite. E eu acho que essa situação que nós temos da violência no Brasil também é resquício disso. E, de certa forma, toda a estrutura montada na sociedade civil é montada para dessensibilizar dessa enorme violência e agressão. E a gente passa por como se não houvesse nada. Nós vivemos, até hoje, uma guerra civil, milhões de pessoas, 50 mil pessoas morrem todos os anos e isso nem com os governos da esquerda foi mudado. E eu acho que isso também tem uma causa para a própria esquerda. Quer dizer, o que nós fizemos, por que não se mudou esse quadro? A violência continua, é a violência do trânsito, é a violência no ambiente de trabalho, é a violência urbana. O que que... Quer dizer, nós estamos provocando também a direita. O que houve que não se mudou esse quadro também? Obrigado. Obrigado, Fábio. Segundo a minha informação, foram 60 mil pessoas assassinadas no ano passado no Brasil. Próximo inscrito, Dari. Bem, boa noite, professor. Achei bem interessante essa ideia dessa construção desse livro, porque eu acho que é importante essa questão de a gente conhecer o nosso adversário. E acho que uma das coisas que dificultou a nossa reação, a nossa percepção, foi a incapacidade de perceber que esse adversário estava tomando as ruas, estava se estruturando de forma bastante enraizada na sociedade e acabou nos surpreendendo, enquanto movimento de esquerda, a sua pujança, a sua capacidade de articulação. Então, acho que vem boa hora a gente poder estar discutindo essa questão. Eu queria levantar uma outra, porque uma outra questão que é a seguinte, na verdade, é que eu sou o diretor da Federação Única dos Petroleiros e a gente percebeu uma mudança bastante grande aí da, como é que eu vou dizer assim, um aumento da fervura desses movimentos a partir da descoberta do pré-sal. E isso é muito patente quando a gente sabe que esses movimentos como o MBL ou vem para a rua ou vem em dinheiro dos irmãos Koch nos Estados Unidos, através das suas ONGs e tem interesse direto na indústria de petróleo. Então, eu queria entender também por que a nossa direita é tão entreguista. A gente não consegue... Sabe? Tu vê outros países aí que têm direitos, mas os caras conseguem ter um projeto de país, de nação. Estamos falando do Putin aqui. O Putin é direito, ele é um nacionalista de direita, não tem nada a ver com... E, bem, eles constroem uma proposta de país, agora a nossa direita aqui não consegue ir além de ser um bando de lambibota dos Estados Unidos. Não tem outro termo para dizer em relação a isso e continuam dessa forma. Então, só levantar essa questão aí com o petróleo para mim, puxar um pouco da brasa para a minha sardinha que tem... Só para saber, o pré-sal nos transformou no segundo ou terceiro país em jazidas de petróleo do mundo. E isso, obviamente, atrai muitos interesses, como diria o nosso saudoso Brizola. Obrigado, Dari. O Carlão, depois a companheira Jussara. Boa noite. Meu nome é Carlos, sou formado em economia e sou funcionário público. E eu acho a questão de discutir a direita, a direita vou ver, qual direita, como ele também já estava colocando, se nós temos realmente uma direita no Brasil como existia no quanto tempo que eu era guri, a direita defendia o casamento e as pessoas se horrorizavam com um beijo na boca na rua e as pessoas questionavam os cabelos compridos e um monte de coisa. e as pessoas nem se assumiam como fascistas e eu era guri no tempo da ditadura, então existia uma moral e as pessoas casavam no civil, no religioso, os homossexuais eram totalmente minoria, então existia uma direita realmente hegemônica e que defendia a propriedade, os bons costumes, o moral. Então, eu me pergunto o que significa essa direita que existe hoje? a direita que foi avaliada e que está crescendo, ela defende o nacionalismo, por exemplo, defende o Estado. Primeira questão, por exemplo, nos Estados Unidos tem o Partido Republicano que defende o Estado forte, inclusive o Estado endividado, o Estado armado e crescendo e intervindo. Ele quase levou o país à falência, mas é, defende o Estado, Estado capitalista, imperialista e levou a uma crise financeira. Mas, se a direita está defendendo o Estado, o que a direita defende em relação, além de ser contra as questões homossexuais, se ela tem realmente um projeto reacionário ou é uma coisa só, mais uma mentira, porque o que eu vejo, isso aqui é um texto de esquerda, que talvez a própria polícia possa ter feito uma coisa até melhor. O que acontece? A direita não consegue produzir ciência no Brasil e não consegue produzir, inclusive, defender a própria empresa nacional. O Brasil hoje deixou de ser, uma coisa assim para questionar, deixou de ser um produtor de violões, nunca foi um produtor de violões de bom nível, como são os americanos, a Giannini, parece, se mudou para a China. Então, nós somos um país que não defende, uma direita que não defende o Estado, não defende a empresa nacional, não defende a empresa eficiente, não defende o capitalismo e talvez ganhe dinheiro até com a China. Então, eu queria ver o que está por trás disso. Eu acho que existe uma crise muito grande no capitalismo brasileiro e que o Brasil é um país até comprável, não só as estatais, mas as próprias empresas, a terra brasileira, porque é um país muito subdesenvolvido. Então, e o mais me preocupante é que a gente pode ter que discutir a direita, mas nós temos que discutir a barbárie, que há um tempo atrás chamaram de bicho no Rio de Janeiro, que até o, acho que foi o falecido, Moreno da Silva, falava do bicho, que é as pessoas que não têm mais nenhum hábito cultural de ser humano. Os índios, por exemplo, têm hábitos religiosos, então, são pessoas totalmente bárbaras. que eu acho que é uma coisa que está crescendo no Brasil e que nós temos que discutir isso, o que é a direita e o que é a barbárie. Muito bem, obrigado, Carlão. Jussara, depois o Castro. Boa tarde, queria cumprimentar o senhor Sebastião, o Soriano, o deputado Jefferson, a Sofia, cumprimentar mesmo, cumprimentar a todos que ainda estão aqui nesse lançamento. eu estava pensando e já dando uma olhadinha no seu texto, que mostra que a direita de envergonhado passou a exibicionista, certamente porque ela conseguiu também alguns conteúdos, algumas categorias explicativas para poder se apresentar. Então, acho que uma das questões é a ética. Se apropriou da ética, uma ética excludente por tudo que nós sabemos, essa é a grande contradição, todas as exclusões, machista, homofóbica, enfim, uma série de exclusões, mas se apropriou de alguma forma de uma chamada bandeira da ética. também do que o companheiro que me antecedeu falou, do nacionalismo, o nacionalismo privatizador, porque essa é a ideia de privatizar empresas, mas o símbolo é a bandeira. Quando nós aparecemos com a bandeira, parece que nós estamos roubando a bandeira do Brasil, a bandeira não é, não pode ser da esquerda, a bandeira é só da direita. e valores, como conseguiram trabalhar a ideia de que estão resgatando os valores quando pregam o ódio, pode matar, mas está recuperando o valor. Então, das várias instituições que foram aqui citadas, a igreja, a mídia, o judiciário, que consegue elaborar essas contradições, a mídia opera muito bem nesse sentido, de diluir as contradições, nós estamos falando na vinda para cá, a Enia e a Seleneu, que somos professoras, as três, que eu acho que nós não fizemos o dever de casa, porque é impressionante, eu tenho um neto de, não vou me estender aqui, mas quero contar esse fato, um neto de oito anos está no terceiro ano, e ele está muito aflito, porque todo mundo fala e mobiliza, e na casa dele, e as avós e os avós, daí ele diz assim, mas eu, na minha escola, todos odeiam a Dilma, todos os meus colegas odeiam a Dilma, e eu disse para a professora, isso aqui está ruim, porque odeiam mais a Dilma do que o Zika vírus, aí foi o jeito que ele achou para se defender daquele ambiente, arrumou um outro inimigo para os colegas odiarem, odeiam mais a Dilma do que o Zika vírus. Então, eu só queria colocar que entre as instituições que nós temos para trabalhar, eu não digo, talvez, os referenciais mais teóricos, mas traduzir, digamos, para a sociedade o que significa esse ambiente que nós vivemos, eu acho que nós também precisamos fazer o dever de casa e trabalhar, talvez, alguns textos relacionados com a educação, acho que colaboram também nessa leitura. Obrigado, companheira Jussara. Três falas finais, então, o Castro, a Sofia e o Rafael. Eu fico assim numa, como é que é, num contraponto pelo seguinte, também foi lançado até esse ano, o final do ano passado, talvez início desse ano, o Tolice da Inteligência Brasileira, lá do GCE, que está no IPEA lá, e ele concorda com uma outra análise, que também é a análise do Milton Santos, que o problema brasileiro é a questão social, a questão política é só um reflexo, uma imagem da questão social. e que, então, a esquerda é a grande responsável sempre pela, como é que é, pelo crescimento, pela sobrevivência ou até pela ressurgência da direita, porque, na medida que a esquerda mostra uma incompetência para superar a questão social, e eu vou assim dar um pequeno, assim, só um exemplo para corroborar a minha opinião, que não é minha, que é postiça, a questão da libertação dos escravos, está certo? O que aconteceu? Qual foi a proposta da República para a questão da solução, da questão do fim da escravatura? O branqueamento da população, está certo? A trazida dos imigrantes, quer dizer, está certo? Vamos jogar os negros para baixo do tapete, vamos jogar os escravos para fora do país. A mesma coisa é o que vem a acontecer agora, está certo? Já tinha acontecido com os militares, e a reiteração disso em 88, que é essa questão de que nós vamos, está certo, fazer uma reforma institucional no Brasil, e o Brasil, então, vai, como é que é? Vai sair do outro lado. isso leva a políticas malucas, como o que se gasta, por exemplo, para melhorar a qualidade da educação, quando não se consegue dar educação ainda. É o que se faz, por exemplo, com a questão da certa que se gasta muito dinheiro na tal de polícia pacificadora, que é uma, como é que é? Como é que é? Um contrassenso metafísico, um troço, como é que é? Uma polícia pacificadora, não existe, mas nós, no Brasil, temos até estudiosos, gente que estuda sobre como faz uma polícia pacificadora, que, aliás, já não se fala mais em polícia pacificadora, já se abandonou. Então, uma esquerda que insiste em, como é que é? Em inventar coisas, está certo? Que ela mesmo, está certo? Nem poderia acreditar, está certo? É muito complicada. Então, ela acaba se colocando nessas armadilhas. Não é à toa que quem foi mais, como é que é, rigoroso na questão orçamentária, que é o PT, está certo? Vai ser apiado do poder por uma questão orçamentária, formal, absolutamente, como é que é? Uma conta, está certo? Uma conta mal feita, está certo? exatamente por isso. É o aprendiz de feiticeiro. Nós lidamos com coisas que nós não sabemos em vez de lidar com as coisas que nós sabemos. Se nós lidássemos com as coisas que nós sabemos, nós nos sairíamos melhor. eu venho insistindo que o governo tinha que, imediatamente, a Dilma tinha que, imediatamente, resolver o problema da recessão. Não importa se vai sacrificar a meta fiscal, se vai pedalar de novo e tal, mas era imediatamente sair do corner que a colocaram. porque, enquanto ela não resolver esse problema, quer dizer que ela ficar anunciando medidas, as boas que não são tão boas e as ruins que são péssimas, ela não vai sair do buraco que se meteu na questão política. E nós vamos estar lá junto com ela. Obrigado, Cássio. Sofia, depois o Rafael. É só uma questão acrescentar ou uma dimensão. hoje de tarde eu saí do manifesto dos intelectuais, cheguei na Câmara, fiz uma fala de liderança, ainda deu para fazer, li o manifesto, fiz considerações e o Sequim foi lá e foi dizer o quê? Foi dizer, não, golpe as panelas vazias, Sequim é o PMDB, a direita, a direita pega os nossos discursos, está fazendo, está batendo panela, está fazendo discurso contra o desemprego, e contra a fome, a miséria, tamanha confusão que está possível nesse país. Mas eu queria acrescentar, nessa luta por distinguir a direita e a esquerda projetos de sociedade, tinha algo que era nítido, é muito sofisticado isso tudo que o Raul traz, era a gente conseguir algumas coisas. Eu falo com a massa do povo brasileiro para criar consciência. bem, mas uma questão era nítida, era patrimônio da direita, a corrupção. Os corruptos eram a direita. Então, acho que nós não enfrentamos isso no livro, mas como faz agora para a gente sair dessa armadilha de que também nós, aliás, eles usam, já usaram em Getúlio, o tema da corrupção, eles usam contra nós muito melhor do que nós fomos capazes de usar contra eles, porque eles estão entrengerados no judiciário. Enfim, mas deixou de ser um patrimônio da direita, definitivamente. Como é que faz para nos distinguir, considerando essa dimensão também? Rafael? Professor, boa noite. Me permite mudar um pouco o foco? São duas perguntas. Inclusive, hoje a gente estava discutindo isso lá numa disciplina na URGS de que, se você simpatiza com a esquerda no Brasil, você tende a estudar a esquerda. Então, somos muito poucos, são muito poucos estudiosos que se prendem a estudar movimentos conservadores, movimentos de direita. Em consequência disso, nós tendemos a conhecer muito pouco o nosso adversário. É como a gente achava nesses 16 anos, parece que nós pensamos que nós faremos luta de classe sem classes ou sem a outra classe reagindo na política. sempre que eu ouço algumas coisas ou mesmo participo de alguns debates, eu percebo que a gente desconhece muito a direita, os partidos de direita. Então, eu vi que o senhor disse no começo que usou a classificação de direita como referencial. Eu vi que o senhor dei uma folhada no livro, vi que o senhor você cita no texto introdutório o Bob, que situa a direita e a esquerda em termos do binômio, igualdade e liberdade. E tem um texto clássico que eu vi que o senhor também cita da dialética do Bose, que a direita no Brasil nasce liberal na economia e conservadora nos costumes e se mantém assim por muito tempo. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, eu concordo com essa posição de envolver um pouquinho mais essa ideia de direita. A segunda, nós tendemos a achar, por exemplo, o PMDB, nós criticamos muito o PMDB, mas a gente nega costumazmente de que é o maior partido do Brasil, como o Manu de Filhados, o Manu de Prefeitos, o Manu de Deputados. E parece que nós não tiramos as lições disso. Nós tendemos a não conhecer os nossos adversários. Isso faz com que, na opinião de alguns de nós, cometamos alguns erros táticos importantes. E que um deles é perceber, é não perceber, ou pelo menos a gente não está levando em conta, embora a gente esteja muito imbuido no nosso contexto, de que essa assunção da direita é um ressurgimento internacional. Não é uma exclusividade brasileira. Ela passa a contestar projetos desenvolvimentistas alternativos no mundo inteiro. A começar lá pela... Porque parte da esquerda se apaixonou da Primavera Álvaro, movimento financiado pela CIA. Isso acontece a nível internacional. E parece que esse movimento fez com que a direita brasileira saísse do armário. Tem um autor que fala que a direita brasileira, até o 88, acho que foi o Singer, inclusive, que disse que a nossa direita era uma direita envergonhada. Não é pergunte, senhor? Por que a nossa direita deixou de ser envergonhada e resolveu tomar o debate ideológico de forma mais afirmativa? legal. O Elvis pediu um minutinho. Então, nós vamos conceder. Boa noite, pessoal. Professor, eu queria acrescentar alguns pontos, eu digo até como participante agora. Bom, eu era participante, mas eu já me formei. Nós tínhamos uma luta muito forte dentro da área dos estudantes de economia contra parte dessa direita hoje conhecida como Movimento Brasil Livre. A gente fazia parte de um grupo que até então eram marxistas, keynesianos, que disputavam DAs Brasil afora. Nós começamos a criar páginas para brigar justamente com esse grupo, no tempo que eles eram na Nicos. Estou falando isso antes de 2013. A partir de 2013 em diante, esses caras não se tornaram grandes, eles se tornaram imensos. A limpa que eles fizeram de enfrentamento foi na minha categoria, não sei outras. Foi violenta. Hoje a gente junta qualquer coisa que é contra eles é nosso lado. até liberar o clássico para poder enfrentar os caras. Nós fizemos um movimento há pouco tempo para os estudantes de economia do Brasil para disputar contra eles a nível nacional. A gente começou a espionar os caras. Desculpe, a gente está entre companheiros e conhecer o inimigo faz parte para quem quer disputar contra eles. mas faz parte, mas faz parte, gente. Gente, a gente tem que parar de ser bobo, gente. Eu digo por quê. Porque eles espiam a gente, a gente não é novidade para eles, entendeu? A gente já conhece, as caras são limpações. A gente tem gente lá dentro também. Quem é da UNE ou do movimento estudantil, não digo da UNE, qualquer movimento estudantil já participou de eventos. A gente vai para esses eventos, a gente racha até o pão. Esses caras não vão para rachar o pão. Esses caras ficam em hotel, primeira classe. Os caras ganham o hotel primeira classe pago e ganham suporte. Os caras dão 200 reais para te ficar um dia lá, cara. 200 reais para te ficar fora estadia e o transporte que é pago. Falando sério, gente. Esse movimento Brasil Livre, o dinheiro que os coxas estão botando aqui, não é brincadeira, é grana. É grana. Há quem diga que tem até a cara do PSDB preocupado com isso. Porque eles estão com uma... com a estratégia de tomar conta do PSDB e do DEM de tal forma que eles possam poder obter cargos deles. Por exemplo, a gente fez um período em que a gente começou a só seguir esses caras, só escutar o que eles falam, só ouvir o que eles escrevem e os debates deles. Vocês não têm ideia. Eles fazem debates toda semana, um três a quatro debates. Essa direita, me desculpe, os mais antigos, da ditadura e tal, esses caras já tratam esse direito como direita jurássica. Eles não querem nem saber quem é o Castelo Branco. Há pouco tempo, até uma figurinha lembrada, um tal de... que vocês chamam de deputado aqui, mas que a gente conhece como o garoto do Toddinho, da URGS, esse cara, debatendo com outro jornalista da Rede Band, parece que não tem o cabelo, diziam que o Geisel era um comunista. é ilógico, só que é o seguinte, chega um eterno momento que o ilógico se torna real. Você olha quantas pessoas estão lá assistindo aquilo dali, dois, três mil. Onde é que estão essas pessoas? Tem cara em Manaus, tem cara em Pelotas, tem cara até na Moçoroca do Olívio. Tem gente ouvindo. E você repete, 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 torna a verdade. Aí eu pergunto, concluindo, uma provocação, até porque a gente tem dirigente aqui do partido. Por que a gente não faz um reverso? Não estou dizendo brigar com eles. Vamos treinar o pessoal, vamos estudar, vamos discutir a direita, vamos discutir nosso inimigo, vamos falar propostas esquerdas. Eles estão 24 horas e têm dinheiro. E a gente, quanto à esquerda, o que a gente tem feito? Obrigado, Elvis. Um dos objetivos do evento é esse, fazer o debate. Professor, Sebastião. Olha, eu acho que eu estou aqui diante de uma tarefa tão ou mais complicada do que organizar o livro, porque foram muitas questões, muitas observações, muitos comentários extremamente interessantes. E, bom, eu, antes de mais nada, quero agradecer por estar ouvindo essas sugestões, questões que certamente trazem elementos de informação e elementos de questionamento que nos vão dar a pensar. Então, por exemplo, não teremos tempo para fazer isso, mas eu, particularmente, enfim, fiquei muito interessado pela, enfim, Elvis, não é o seu nome, esse depoimento seu, pela importância dele e pela intimidade que eu tive durante muito tempo com o tema dos economistas. durante muitos anos da minha vida, eu trabalhei, fiz pesquisa sobre empresários, empresários e economistas, escrevi sobre esse tema e, se pegarmos o contexto daquele período dos anos 80, final dos anos 70, 80, final dos anos 70, começo dos anos 80, período de transição, para cá, uma mudança, enfim, brutal, muito significativa no debate econômico e, sobretudo, nas ideologias econômicas que são difundidas nesse universo a que você se referiu. Então, eu, enfim, gostaria de conhecer muito melhor esse, enfim, esse tema, eu gostaria de conhecer, saber mais sobre ele, acho que tem uma importância significativa, agora, eu não superestimaria, eu acho que essa versão da direita, que é uma versão diferente daquela outra que apareceu em várias das intervenções, enfim, moralizante e tal, são duas coisas completamente distintas. Eu vi um vídeo, a coisa de um, enfim, no final do ano passado, de uma jovem, aliás, lindinha, desculpem o comentário, enfim, mas uma menina que parecia, digamos assim, uma xuxa, digamos assim, do movimento de direita juvenil. Não sei se ela era hondurenha, salvadurenha, América Central, e era um encontro com jovens desse tipo, raequianos, enfim, e a palavra, enfim, digamos assim, o mantra, o meme, era a liberdade, a liberdade, o indivíduo é o que conta, a sociedade não existe. A sociedade é uma construção posterior que resulta das decisões dos interesses e dos movimentos e anseios dos indivíduos. Como é que isto se combina? Eu fiquei me perguntando, como é que essas pessoas são? Eles namoram? Eles transam ou não transam? Abortam ou não abortam? Qual é a posição deles? Nos Estados Unidos, nós sabemos, os libertários são a favor do aborto, são a favor, inclusive da droga. O Friedman era um crítico da guerra ao narcotráfico, à maconha e à mesma coca, porque, enfim, esse, enfim, o uso de estupefaciantes é uma decisão que se dá na esfera individual, na esfera de liberdade individual. O que isso tem a ver com a agenda do pessoal da bala e, sobretudo, dos evangélicos? São coisas muito diferentes. Então, eu não sei, eu acho que isso daqui é importante. Agora, a minha impressão, posso estar completamente enganado, é que esse discurso, que é um discurso velho que resgata, começou a resgatar no começo do século XX, verdades de um liberalismo do século XVIII, eles renovaram, fizeram coisas, eu estou simplificando as coisas, num país como o Brasil, é, por definição, minoritário. Você não pode fazer, como aquele japonesinho, aquele moleque de São Paulo, um discurso contra as políticas sociais, porque é disso que se trata, num país com as carências brasileiras. você pode fazer isso e ter até uma audiência de dois, três, dez, cinquenta mil, mas o que é cinquenta mil num eleitorado de cem milhões? Então, eu acho que eles são importantes, agora, a menos que eles façam um exercício, digamos assim, de flexibilidade ideológica que me parece muito superior às suas capacidades, até porque eles são financiados por quem não faz e condena quem faça esse tipo de ginástica, eles vão, digamos assim, mobilizar apoios em bolsões da nossa sociedade, mas jamais terão capacidade de disputar as grandes maiorias. Agora, essa questão remete para outra, o que é a direita, que foi uma pergunta que surgiu e que estava, digamos assim, presente em muitas das comentários e das questões. Eu acho o seguinte, não existe uma resposta única a essa pergunta. Enfim, a direita é uma ou outra. Esse ensaio que eu escrevi sobre o que é a direita começa com essa pergunta. Vem cá, são várias caras da direita ou são direitas diferentes? É um bicho ou são muitos que se... A direita é um fenômeno, é uma realidade política, é um campo político. O segredo da direita é, apesar das diferenças que existem e que podem ser tão grandes quanto essa que alguém, enfim, que esse jovem comentarista, um imbecil, mencionou, Geisel é um comunista. É porque, para ele, Geisel é um estatista e o estatismo é um primeiro passo para a servidão. o livro, o famoso livro do Hayek, O Caminho da Servidão. Então, o Geisel era o cara que estava na visão desse indivíduo abrindo o caminho para um regime de opressão, enfim, e aí o comunismo é uma das realizações deste final. O nazismo é um outro, são dois totalitarismos onde o Estado esmaga os indivíduos. O segredo é, apesar das diferenças que podem ser muito radicais, compor um campo que, no plano político, se apresenta com uma unidade não desprezível. No caso dos Estados Unidos, onde você tem uma direita libertária, uma direita fundamentalista, religiosa, uma outra mais, enfim, financeira e assim por diante, durante muito tempo, eles estiveram juntos. O Reagan fez isso. Foi a revolução que ele fez. Hoje, o que nós estamos vendo nos Estados Unidos é uma certa, não sei até onde esse processo vai, mas uma clara desorganização desse campo. O movimento Tea Party, Trump e outros, eles são expressão de um grupo que exaspera certos elementos, digamos assim, radicais da direita, mas que incide no campo da direita de uma forma desagregadora. e, de novo, posso estar enganado, tendencialmente minoritária, o que condena esse campo a uma posição minoritária na sociedade, enfim, numa sociedade em que o peso do eleitorado latino, migrante, etc., é cada vez maior. Então, no Brasil, o que nós temos hoje? o que nós temos hoje é que formou-se um espaço, um campo que é de direita, que tem orientações muito distintas, agora, que é contraditório e uma das coisas que a gente deve aprender nesse exercício de espiar, estudar, o que seja, é exatamente de trabalhar nessas tensões, trabalhar nessas contradições. Então, esse é um, enfim, eu acho que com esse comentário eu falo, eu me refiro a várias das questões levantadas. Mas eu vou aproveitar esse início para tomar a primeira das, 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 dos comentários, questões, enfim, do Ponte e do, o penúltimo, o antepenúltimo, assim, do Rafael sobre o Bob, o Bose e, de novo, a questão da direita. No caso, vou começar pelo Brasil. Eu acho, assim, foi bom o Rafael ter falado do Bose, que, quando eu te ouvia, eu estava me perguntando o seguinte, o Rio Grande do Sul é um dos estados que tem uma tradição política mais consolidada, pensarmos no país, tradição castilhista, opositivismo e assim por diante. Um dos problemas, não íamos, era um assunto, digamos assim, lateral ao trabalho, que está voltado para o presente. mas uma questão que surgia para nós quando pensávamos, aí eu estou pensando basicamente eu e o André, que escreveu sobre a direita, assim, brasileira em perspectiva histórica mais longa. Uma das coisas que nos ocorria era o seguinte, se a gente pensa a política brasileira com essas duas categorias, esquerda e direita, aonde a gente põe o castilhismo? A resposta do Bose, a questão não é apresentada dessa forma, mas a reflexão do Bose claramente põe o castilhismo no lado das políticas universalistas, sociais. E o florianismo, na literatura histórica sobre a direita, muito frequentemente o movimento jacobino do início do século XX é caracterizado como movimento de direita. Eu não considero que seja assim. Nunca pesquisei mais detidamente, mas a minha impressão é de que não. A direita, no início do século, na República, é, enfim, principalmente definida pela relação que as forças políticas têm com essa estrutura social. e aí eu vou tocar na questão que apareceu também em vários dos comentários e perguntas sobre, por exemplo, os assassinatos, os portugueses que vão para as favelas em safares e assim por diante. Não dá para, digamos assim, se pensamos em termos esquerda, direita, não dá para entender a persistência de uma estrutura brutalmente desigual como a que existe no Brasil, escravista como foi até o final do século XIX, uma sociedade que dispensa, vamos dizer assim, dispensa a escravidão e dispensa o tratamento mais violento às suas vítimas, porque foi isso que aconteceu depois da abolição, uma sociedade onde até o final dos anos 80, a empregada não podia entrar no elevador, no elevador social, porque era escorraçada, uma sociedade que tem traços de uma sociedade de casta estamental e que se mantém assim, em grande medida até hoje, sem o seu complemento político, não importa muito se esse complemento político é mais ou menos teorizado, de forma mais ou menos sofisticada, mas o importante é que nós tivemos ao longo da nossa história a persistência de um compromisso eminentemente conservador. e aí eu vou qualificar, manifestar uma pequena discordância em relação à questão do que se fez ou se deixou de fazer nos últimos anos. Certamente, eu acho que foi o Castro, não, não foi o... certamente a política de esquerda tem muito a ver com a reemergência da direita, mas isso é por definição, esquerda e direita são como a mão direita e a mão esquerda, são, enfim, relacionais. O fascismo não teria acontecido se não tivesse antes a Revolução de 1917 e as revoluções que se sucederam na Europa depois, ao final da guerra. Os conselhos operários na Itália, Hungria e assim por diante. Então, sem dúvida alguma, há, na reemergência da direita, algo de reação, não a políticas que confirmaram a sua posição na sociedade. Podem até terem sido políticas que não desafiaram frontalmente a posição desses grupos na sociedade, mas que os ameaçaram ao promover a ascensão e a promoção social no plano material e simbólico. Vejam, é preciso não perder de vista nunca a importância do reconhecimento. Quando Lula recebe no Palácio do Planalto os, como é que se diz, os coletores de lixo, os catadores de lixo, os catadores de lixo, dá, enfim, abre o palácio, enfim, o espaço do palácio a essa categoria e se relaciona com ela da forma, enfim, espontânea e carinhosa que ele tem em geral com todos, ele faz, ele atravessa, ele ultrapassa uma linha que certamente valeu a ele uma boa parte do ódio que essa turma devota contra ele. porque é, digamos assim, é uma história da Jéssica, enfim, a abertura de universidade, enfim, isso é algo que você via antes, antes de aparecer nas ruas, era algo que se percebia. Brizola fez isso. Brizola, quando foi governador do Rio de Janeiro, tomou uma decisão, eram duas decisões, uma, botaram elevadores nas favelas, e as pessoas diziam, esse cara é maluco, ele disse, maluco não, porque você mora num apartamento do 18º andar e tem um elevador, nunca imaginou que você deveria subir 18 andares a pé. Então, elevador para a favela é uma transformação. E a outra foi abrir os túneis para os ônibus, os túneis que levavam do subúrbio do Rio para as praias da Zona Sul. Isso foi algo muito subversivo, e nós vimos que foi subversivo porque agora, no final, ano passado, a polícia estava caçando os jovens que pegavam ônibus e não estavam devidamente vestidos e abonados. Então, o conflito nesse plano é um conflito importante, significativo, se nós não levarmos em conta, nós não entendemos os conflitos políticos que a gente observa, está sendo assim no Brasil, foi assim na Argentina com o peronismo. A liga que o Peron estabeleceu com a classe popular, os trabalhadores argentinos, tem muito a ver com isso. E aí o papel da Evita, mas isso é um outro assunto. Então, digamos assim, o... Pá, deixa eu voltar ao assunto. Então, a questão da esquerda e da direita lá, a retomada da direita, a questão a respeito do pré-sal, do pré-sal e aí do mundo dos interesses. Nós passamos de um plano para outro. De um lado, você tem uma, digamos assim, uma insatisfação, um inconformismo, social que estava presente desde o final do... Ainda no governo do Lula, a reação à Bolsa Família foi expressa num primeiro momento, depois foi silenciada por razões estratégicas, os marqueteiros mostraram, olha, não é por aí porque vocês... Mas, na base social desses grupos, a reação à Bolsa Família, a ideia de que o PT não ganhava eleição, comprava votos, comprava votos, distribuindo o nosso dinheiro, que foi dito aqui no esquete, isso foi... É um tema muito... É um motivo muito importante da direita e continua e hoje é cada vez mais expresso de novo de forma aberta. Então, você tem, por um lado, essas reações, digamos assim, quase que irracionais ou, enfim, quase que epidérmicas a um processo de mudança e de transformação social que se deu no Brasil, mas você tem um outro, uma outra lógica que é a lógica dos grandes interesses. E aí, não tenha dúvida, eu, pelo menos, não tenho dúvida, não tinha dúvida, sempre achei que essa era a questão. Como é que a direita aceitaria a ideia de ser derrotada pela quarta vez sucessiva quando o grande projeto de... o grande investimento na área energética, que era o pré-sal, estava amadurecendo e estava começando a dar os resultados. a questão que eu me colocava era o seguinte, olha, quem administrar os bônus da exploração do pré-sal vai criar uma rede de apoios econômicos e sociais que calçará ou poderá vir a calçar um ciclo político longo eles já perderam quatro vezes sucessivas. Perder a, digamos assim, as condições de serem os gerenciadores das benesses de todo tipo dessa imensa fortuna é algo insuportável. então eu acho que essa hipótese é uma hipótese forte e que se vincula a outra que não surgiu aqui no debate ou pelo menos com grande relevo que é a orientação da política externa brasileira. A política externa brasileira sem o, digamos assim, o estardalhaço da política externa venezuelana foi claramente uma política que criou um espaço de decisão própria, independente dos Estados Unidos, que se dissociou dos Estados Unidos em temas absolutamente fundamentais para eles e a combinação disso é a entrada no grupo BRICS e a participação em instituições financeiras como as que foram criadas pelos BRICS nos últimos três, quatro anos. Então, num mundo onde as rivalidades estão se aguçando, onde os Estados Unidos não são mais aquilo que 10, 15 anos atrás parecia ser o destino deles, ser a única grande hiperpotência numa organização mundial quase que de caráter imperial, um império global, nós não vivemos um império global, nós vivemos um império, sem dúvida, os Estados Unidos é um império, mas que se depara com rivais na Ásia, na China, na Rússia, a possibilidade de existir um processo de integração, não apenas econômica, mas política na América do Sul, dotado de capacidade de jogar com uns e outros, com os Estados Unidos, porque nunca foi política do Brasil hostilizar os Estados Unidos, mas aprofundar relações com a China ou em alguma medida, talvez também com a Rússia, no plano militar, isso daí foi um cuidado sempre observado, tivemos concorrência para a compra de caças e tal, e não incluímos entre os fornecedores possíveis a Rússia, mas por que não, a Venezuela fez isso, por que não fazer mais adiante se somos sócios no BRICS? Então, este foi um elemento também que eu acho que pesou nessa, e pesa nessa conjuntura. Então, temos aí, voltando à questão do Estado americano, o Estado americano tem claros, digamos assim, desencontros com a orientação da política brasileira desses últimos anos, há grupos na sociedade americana extremamente interessados em desmontar essa política, interesses econômicos, políticos, ideológicos, e eu acho que se não incluirmos esses elementos, nós não entendemos as condições de reemergência da direita com a força que tem aqui. Essa direita tem projeto? Que projeto é esse? pode ser muito diferente, tem grupos militares que devem ser nacionalistas e que não estão absolutamente nada satisfeitos com a desmontagem do programa do submarino nuclear. a Lava Jato botou na prisão um almirante Otton de mais de 70 anos, o criador do programa nuclear brasileiro, enfim, ele estaria no, digamos assim, no, enfim, como é? A galeria, digamos assim, dos heróis. ele foi preso por esse juizinho aqui de, aqui não, perdão, de Paraná, de Curitiba. Ele foi preso, já saiu, voltou, porque foi desmembrado, está no Rio de Janeiro e tal, agora está em casa, mas em prisão domiciliar. esses grupos não estão satisfeitos com isso, mas, como eu disse, esse campo, o campo da direita não é um campo homogêneo, mas é um campo estratificado. O que prevalece nesse campo é um programa de liquidação nacional, literalmente, de liquidação nacional, em todos os planos. É transformar o Brasil num grande Porto Rico, num grande Porto Rico. se pudessem decretar, decretavam que, no lugar de português, falasse agora inglês, e com isso acaba um grande, digamos assim, o custo do Brasil ia diminuir muito, se todo mundo falasse inglês. Sem dúvida, porque, lógico, enfim, a Índia tem essa vantagem, foi colonizada pelos ingleses e tal, então, se escreve e fala. Então, esse é o programa do PMDB. Não é de todo o PMDB, não é do Requião, mas o programa que a Fundação, Ulisses Guimarães, ou que é uma ofensa a Ulisses Guimarães, mas o programa que o Moreira Franco patrocinou, a ponte para o futuro, é a ponte desse futuro, é de liquidação, liquidação nacional. Então, enfim, eu não sei, eu já falei de várias das questões, espero ter tocado em, de alguma forma, em quase todos, se não todas, a questão da corrupção, sem dúvida, eles pegaram isso, e em relação a, eu vou fazer uma brincadeira, porque alguém mencionou também a questão dos símbolos e dos valores nacionais. No ano passado, em maio, teve uma, uma, uma das manifestações, não foi a maior, mas uma das manifestações grandes da direita, na Paulista, e eu estive nessa manifestação com um amigo, que é um teórico das crises políticas francês, chamado Michel Dobry, que, enfim, nós publicamos na coleção um livro Sociologia das Crises Políticas, que eu sugiro, é um grande livro, talvez o mais denso livro sobre esse tema que eu conheço. E o Michel caminhava comigo e disse, que gozado, esse pessoal vem aqui para a manifestação com a camiseta da FIFA, da seleção brasileira. Não é, o amarelo deles é um amarelo fake, é um amarelo da organização criminosa, corrupta, cujos dirigentes estão nos Estados Unidos presos. Não é a camisa que eles vão, que eles põem na rua, não é a camisa brasileira, é da FIFA, é da CBF, se vocês quiserem. Então, de novo, eu estou dizendo isso de forma um pouco irônica, embora enfática, para dizer o seguinte, eles disputam a questão da corrupção, é assim, todos somos contra a corrupção, todos nós sabemos que esse país, se fosse passado a limpo, teria que começar refazendo a sua estrutura fundiária, porque o que há de mais corrupto do que a grilhagem? Mas eles redefinem o significado, então, corrupção, para eles, não é corrupção qualquer, a corrupção é qualquer coisa que incrimine o PT. então, é contra isso que a gente tem também que se levantar. Bom. Professor Sebastião, muito obrigado pela sua contribuição, várias pessoas que foram comentando conosco agora, que tiveram que sair antes, saíram fortalecidos, nós todos saímos daqui fortalecidos para lutarmos pela democracia, pela liberdade, pelo nosso país. Obrigado, Soriano, a Perseu Abramo, todos e todas que participaram. Grande abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.